Olá, seja bem-vindo, eu sou o Menkai, seu anfitrião, trazendo para você um Gamer hoje Indie, é, então chega mais, é, rapaz, faz tempo que eu não trago jogo indie para o canal, né, para diversificar um pouquinho e também dar oportunidade para o pessoal aí que trabalha muito, né, fazendo jogo indie, esse jogo ele está gratuito, não sei se ainda está, ok? Então eu não sei, eu não tenho certeza se estava, então o pessoal lá do grupo lá, do Facebook que eu participo, me avisou que estava gratuito, aí eu peguei, né, aproveitei para fazer uma gameplay, né, para testar e ver como é que ele é, né, é um jogo simples pelo que vê, né, e essa boneca que suspendeu aí vai dar merda, né. É, fala alguma coisa aí desgraçada, é, bicho, e morreu, e morreu, bom, vamos lá, vamos começar aqui e ver como é o jogo, é, o jogo não está funcionando completamente no joystick, né, ou no controle, como algum chame, eu testei, tentei aqui, mas estava dando problema, a câmera ela não rodava, então vai ter que ser no mouse mesmo, ih, é gaspazinho, é, olha a boneca ali, aquela que apareceu, olha lá, viu, olha lá, defenda-se dos inimigos, dos monstros, é mais ou menos isso que está em inglês, né, então tá bom, né, vamos pegar aqui esse, pronto, agora, rapaz, rapaz, que negócio tosco, hein, velho, o, a projeção do jogo, quando você usa aqui, ó, nossa, cara, é muito tosco, ó, isso aí, o jogo, ele é simples mesmo, pessoal, ele por estar gratuito, né, a pessoa não pode nem reclamar muito, eu não sei qual o objetivo dele, é, pela tradução, é medo do inferno, né, se bem que eu não acredito nessa coisa de inferno, então isso aí vai de cada um, eu mesmo não acredito, é, mas a ideia do jogo é bom, porém, é, mesmo por ser um jogo gratuito, né, meio esquisitinho aqui, esse controle aqui, cara, parece um, sei lá, um pica-pau, uma alavanca que você fica batendo, e parece que o personagem aqui, parece que está no inferno, né, segundo a ideologia do jogo, né, tenho até marchado no inferno agora, ó, vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos mostrar algumas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, ela ficou, que porra é isso aí, rapaz, calma, 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 pronto, morreu, 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 que beleza, hein, essa arma aqui, o personagem está aqui, cara, meio esquisita, velho, você controla com o mouse, aqui, né, você só ataque, é, ah, é, você pode dar uma carreirinha, beleza, hum, a carreira já ligou, blá, 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 vamos dar uma correirinha, parece que o personagem cansa, é, ele cansa, parece que tem estamina, apesar de não aparecer na tela do jogo, mas, tem, de novo, qual o problema, ah, tem um telefone, ó, caramba, tem um monte, se aquele bicho não se mexeu, era só ilusão, tem algo lá embaixo, cara, um escuro desse aqui, não dá para enxergar, eu não sei o que muito o que dizer do jogo, né, opa, opa, ok, não encosta muito, eu estou armado e estou perigoso, e deixa eu ver, o que é que eu posso ver, ah, cara, o jogo é muito simples, não tem, tanta coisa assim, esse negócio de dente aí está me incomodando, sinceramente, cara, ó, 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 caramba, isso, pronto, acabou, 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 que porra é essa aí, cara, é o chupa cabra, rapaz, é o chupa cabra, é o chupa cabra, toma, matei o chupa cabra, até e-mail eu estou recebendo pelo jogo, vem, 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 é muito tosco, velho, olha, com todo o respeito pelo jogo, eu até, dou os parabéns para os criadores, ou o criador que criou o jogo, realmente, eu dou os parabéns, porque criar um jogo não é fácil, né, exige muita dedicação, muita competência, muito amor também, né, pela aquisição de criar, de passar horas e horas ali, projetando, criando algo que venha a surtir efeito, talvez também seja um jogo que a pessoa fez pela primeira vez, né, como teste, e quer ver como é que se sai, né, talvez ele está tomando curso, está aprendendo, o jogo não é assim, aquela coisa assim, não vou dizer também que o jogo é bom, nem tampouco vou dizer que o jogo é ruim, é curioso, eu posso dizer que o jogo é curioso, e meu irmão, rapaz, a cada labirinto desse jogo, que você não, não sabe exatamente para onde é que você está indo, eu andei paca para chegar até aqui, então, é, muito, muitas partes do vídeo aí, vocês vão ver eu cortando, na verdade, que é para adiantar, mostrar alguma coisa do jogo, e, sei lá, a música parou, significa que vai dar merda, pois é, cada labirinto que você vê aqui, que, sei lá, o jogo, não confunde tanto assim não, esses bonecos aqui, que a gente vê por aqui pelo jogo, além de a gente passar por eles, eles viram a cabeça, será que se transforma em alguma coisa, é, é, rapaz, sinceramente, eu não vou, eu vou ser sincero, para você que está me assistindo aí, ou, você que entrou aí agora, sei lá, o jogo não me agradou não, cara, eu testei o jogo, já testei muito jogo em Indie, e, na verdade, esse aqui, não me agradou, bom, mas está gratuito, quem quiser testar, fique à vontade, bom pessoal, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, que eu espero que você tenha gostado, se você gostou, e não está inscrito no canal, sinta-se à vontade, para se inscrever, e não esquece de deixar aquele like, para ajudar na divulgação, beleza, vou ficando por aqui, um grande abraço do Menkai, fica com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, falou e fui, e, a partir do dia 13, tem uma surpresa aí, para vocês aí, tem uma boa saga aí, que eu estou preparando, mas só vou poder liberar, a partir do dia 13, beleza, falou e, fui crianças. Tchau, 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 tchau,